Novinha tu quer romance, nosso lance é impossível Se quer sentir um prazer, eu venho com MC Diesel Eu vou te envolver, eu vou te seduzir Pode chegar pra cá, que o ritmo é esse aqui Sabe cair, sabe cair, então cai de boca aqui Tu sabe cair, sabe cair, então cai de boca aqui Eu sou o MC Diesel e meu ritmo é assim Sabe cair, sabe cair, então cai de boca aqui Tu sabe cair, sabe cair, então cai de boca aqui Vou cair, vou cair, vou cair de boca aí Vou cair, vou cair, vou cair de boca aí Sabe cair, sabe cair, sabe cair, então cai de boca aqui Tu sabe cair, sabe cair, então cai de boca aqui Eu sou o MC Diesel e meu ritmo é assim Sabe cair, sabe cair, então cai de boca aqui Tu sabe cair, sabe cair, então cai de boca aqui Vou cair, vou cair, vou cair de boca aí Vou cair, vou cair, vou cair de boca aí Novinha tu quer romance, nosso lance é impossível Se quer sentir prazer, vem vem com MC Diesel Eu vou te envolver, eu vou te seduzir Pode chegar pra cá, que o ritmo é esse aqui Sabe cair, sabe cair, então cai de boca aqui Tu sabe cair, sabe cair, então cai de boca aqui Eu sou o MC Diesel e meu ritmo é assim Sabe cair, sabe cair, então cai de boca aqui Tu sabe cair, sabe cair, então cai de boca aqui Vou cair, vou cair, vou cair de boca aí Vou cair, vou cair, vou cair de boca aí Sabe cair, sabe cair, sabe cair, sabe cair, então cai de boca aqui Eu sou o MC diesel e meu ritmo é assim Sabe cair, sabe cair, então cai de boca aqui Vou cair, vou cair, vou cair de boca aí Vou cair, vou cair, vou cair de boca aí Obrigado.